Iniciada a gravação. Bom, pessoal, vamos lá. Continuar, então, a saga. A saga dos pivôs. Como é que é? O setup que vai encher seus bolsos de dinheiro. Nome que o campus botou ali. Então, como vocês já sabem, até eu tinha feito o 2018, né? E deu 77%, mais ou menos, de ganho no ano em 8 trades, tá? Vamos continuar agora. Eu já fiz mais 2019, 2020 e 2021. Vou tentar ser sucinta e não rápida. Sucinta e falar tudo o que devia falar. Então, aqui, a pedidos, eu botei uma bolinha vermelha para facilitar a visualização. Então, tá. Tinha acabado aqui, né? Tinha saído no gain, no fim aqui, com trinta e tantos por cento. Então, agora vamos continuar. Tinha entrado já em 2019, né? Mas eu contei como sendo 2018 ainda, né? Vamos, sei lá, dividir o ganho, né? Um pouco 2019, um pouco 2018. Tá, vamos logo parar de enrolar. Então, eu estava ali esperando, né? Fez agora um fundo mais alto, tem um topo. Vamos ver o que vai fazer, o que vai me falar. Então, ó, foi ali, mas fechou, é, fechou acima, mas eu não considerei que aquilo ali, até não sei, que vamos ver uma coisa. Fechou acima do risco, né, que eu fiz, mas vamos ver. Máxima 29, e aqui, ah, 38, é, até foi mais. Mas é que, como diz o Campos, é o visualmente, né? E o visualmente, para mim, não estava considerado que era fechar acima, né? Não considerei como pivô aqui. Agora que eu vi, ó, aquele lá já rejeitou, né? Mas não estaria errado, né, no fim, quem considerasse. Mas é que, ali, para mim, não foi uma entrada. Ficou oscilando, só se fechar mesmo ali, em cima. E é daí que eu marquei, né? Marquei fechar ali, ou fechar aqui. Porque daí tá confuso, né? Aparentemente, tem fundos mais altos, e sim, se romper ali, mas se romper é mais decisivo, assim, o negócio. Aí foi, 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 não fez nada. Opa, já, né, fez um topo mais baixo ali, para o meu gosto. Fica ali, daí, ou se não é para cima, é para baixo, né? Ali também, não considerei que rompeu, não fechou. Mas se fechar em algum lugar abaixo disso daqui, eu vou considerar uma venda. Vendeu? Dia 1º de março, fez uma venda no fechamento ali, tá? Depois eu vou mostrar as entradas, e quanto que deu em cada uma, e como é que é. Mas, aqui, ó, fechou abaixo disso que eu considerava uma congestão. Quando congestiona, é dureza, assim. Tem que ser muito bem ali com os, né? Porque aqui ainda estava com fundos mais altos, né? E fez aquele topo. Se eu tivesse entrado aqui, tinha me ralado. Mas é que, como ficou muito ali, assim, eu não entrei. Pronto. É, devia ser mais objetivo. Ter uma pessoa que, ah, achei muito subjetivo. Pois é, a vida é subjetiva. O teste, estou fazendo aqui, e tentando fazer o que seria na hora lá, no mais real possível, e não inventando muitas regras, não mudando. Me crucifiquem. Eu não entrei na compra, vou entrar na venda. Vendido. Stop lá, né? Aqui em cima. Tá? Em cima dessa congestão aqui. Aí, opa. Aquele negócio que o campus diz, né? Entra e nunca vai a favor logo. Foi até rapidinho ali, um pouco a favor. Mas tá. Eu me propus. Stop lá em cima. Tá, stop lá em cima. Tá gravando? Sim, aparentemente sim. Stop lá em cima. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Stop lá em cima. Segura. Opa. Acho que foi acertada a minha escolha do stop lá em cima. E daí, volta, volta, ó. Começou a sorrir. Mas ainda não tenho razão nenhuma. Se eu botar no 0x0, eu corro o risco de voltar, né? Fazer, porque normalmente regiões rompidas têm a tendência de voltar. Essa voltada aqui foi dureza, assim. Tipo, foi meio demais. Mas eu tinha me proposto que era ali o stop e eu não tinha razão pra ter um stop em outro lugar, né? Eu aguentei duro. Agora eu vou ter que... Ele vai ter que me mostrar um outro lugar. Opa. Aqui, quem sabe. Fez um fundo. Mas eu ainda tô com o stop lá. Aqui era muito precipitado baixar tanto o stop. Dá vontade até, né? Porque aí eu estaria... Mas eu sei que o papel aqui ia dar nada, ó. Se eu baixasse o stop 1%. Eu sei que o papel pode me dar mais do que isso. Eu tenho que deixar ele respirar. Daí, agora já aparece ali, né? Tem um spoiler. Mas na hora ali eu botei... Eu baixo o stop quando faz esse candle, né? Eu baixaria o stop quando fez esse candle 62. Porque daí agora ele já teve, assim, uma movimentação aqui, né? Não dá pra considerar isso aqui um topinho, né? Eu não considerei. Agora eu considerei. E agora o stop vai ser ali. Se for ali... Quase lá. E... Opa. Vamos lá. Quando começa a congestionar é um desespero, né? Mas daí fez topos na mesma altura. Fez um fundo mais alto. Se passar dali, eu vou estar revertendo, né? Tem fundos mais altos. Vamos ver. Opa. Tá fazendo um fundo mais baixo. Não tá indo. Tá indo. Ó, agora fez um fundo mais baixo. Agora tá com uma chance de ir a meu favor. Ainda não fazia sentido eu baixar, né? Esse aqui foi dureza, assim, né? Tem que aguentar bastante. Mas é tendência. Eu quero pegar uma tendência. Eu tenho que estar definido o que eu quero fazer. Quero pegar a tendência. Ainda não fazia sentido baixar o stop. Fez... Agora eu considerei mais um topo mais baixo. Tá lá ainda o meu stop. Tá lá o meu stop. Tá lá o meu stop. Tá lá o meu stop. Agora... É. Até o mais certo era baixar o stop pra cá, né? Mas... Quando fez essa aqui, eu dei uma respirada. Tipo, ah, tá. Chega. Eu vou ter que começar. Por quê? Porque também tava passando já há muito tempo, né? Então... A gente começa... Tem que trabalhar bastante o psicológico ali, ó. Quarenta e oito dias, né? Então... Mas eu tô ainda... Tipo assim... Eu tinha me proposto. Eu entrei com aquela. Já consegui diminuir o stop, né? Que o stop aqui é o inicial. Esse que é a dureza, né? Do negócio. Ó, nove por cento. Mas com o histórico que a gente tem, conhecendo o papel, dá pra saber. Aqui tinha dado uma melhorada, ó. Tinha dado quatro e pouco. Aqui já tô conseguindo quase, né? Ficar com pouco stop. Aí fez... Eu tenho que ir pra baixo. Tenho que ir pra baixo. Aí agora, né? Quando faz... Esse aqui... Esse eu baixei pra cá. Quando ele fez o gap, né? E aqui também tinha o gap, né? Então, quando começam a aparecer gaps, começa a dar pra justificar. Aí começam a aparecer sombras inferiores também. Aí tem que... Ele tá tipo assim... Fique de olho em mim. Fique de olho em mim. Né? Agora parece que ele engatou a tendência. Vamos ver como é que vamos conseguir conduzir. Aí faz um gap. Segundo gap. Não vou deixar voltar tanto. Mas eu posso dar uma respirada. Agora já ia ter aqui alguma coisa, né? Aqui já tinha dado três. Aqui tinha dado cinco. Já tava melhorando a situação, né? Aí começa a aparecer uma barra branca. Não sei. Era ali, né? Eu tinha botado o stop no gap. Se passasse ali com essa barra branca, né? Eu tinha que... Por quê? Porque tava começando a voltar demais. Agora já tinha passado muito tempo. Então, entrei aqui, né? No fechamento. Saí ali. Cinquenta e seis dias. Quanto que deu? Cinquenta e um. Um alarme aqui, que eu não preciso. Cinco vírgula... Cinco vírgula setenta e dois, mais ou menos, né? Vamos ver aqui. É que ali, ó. O fechamento é ali. Ele deu uma deslocada ali no negócio. É, ó. Cinco sessenta e quatro. Mas eu... O que isso a gente olhando aqui? Eu tenho anotado que deu cinco setenta e dois. Porque eu também não ponho bem na máxima aqui, né? Isso, cada um também... A saída é bem subjetiva. O ajuste do stop, né? Que eu tinha escrito aqui, ó. Botei pra me lembrar. Sombras inferiores começam aqui, ó. Foi, voltou muito. Voltou de novo. Daí, por isso que eu baixei aqui de novo mais o stop, tá? Aí saiu. Agora tem que esperar. Vamos ver o que aconteceu. É, foi bom ter saído, né? O que que aconteceu? Hum... Vamos ver. Opa! Fez um topo mais alto. Só preciso que faça um fundo mais baixo aqui, né? Mais alto que esse. Fazer um fundo aqui e romper aqui. Eu marquei ali. Né? Tem que... Tem que fechar... Não é romper. Fechar acima daquela região. Desse topo que daí vai ter feito um pivô. Vamos ver o que vai acontecer. Fez um fundo mais alto. Só falta fechar... Opa! Fechou. E esse aqui fechou mais resoluto que aquele, tá? Esse aqui fechou mais resoluto que aquele. Era diferente. E sim, aí é a subjetividade da coisa ali toda. Porque aquilo que o campus fala, que quando tá numa congestão, e aqui tava numa congestão, ele meio que veio de baixo até em cima, assim, num dia só. E é melhor ficar... Entra um pouco atrasado, mas não entra. E daí que entra um pouco da subjetividade da gente fazer alguma coisa. Tá. Entra um pouco atrasado. O stop é uma beleza. Mas é... Não é aqui. Aqui não dá pra botar o stop. Tem que botar mais pra baixo. Aí lá. Stop, 9%. Mas até tem piores. No dia seguinte já sorriu. Ó! Parece que o negócio foi bom. E agora, tô ali. Mas não deu ainda pra ajustar o stop, né? Tem que esperar. Agora, vamos ver. Quem sabe se eu pudesse subir o stop pra cá, né? Mas ele tem que fazer um... Definir um fundo razoável ali pra... Ó! Agora, dá pra subir o stop. Tá? Então, subir o stop pra essa região aqui, esses dois ali, mais ou menos. Dá uma folguinha. E também... Uma coisa interessante é 50% da barra, tá? Quando tem essas barras grandes aí. Ficou mais ou menos em 50%. Meio no olhômetro ali. Dá uma folga e tinha várias coisas junto. Um stop que eu resolvi pra mim é 50% de barras grandes. Quando já passou, se distanciou, né? Do... Da entrada, né? Que ainda tava meio ruim, mas é que começou a congestionar. Eu resolvi. Era ali. Ali eu defini, subi o stop. Foi bom não ter... É, ó! Que eu disse hoje, o Campos também falou. É... O ajuste do stop, né? Do stop gain, é a... É uma arte, né? Não pode botar bem justo. Se tivesse colocado bem justo aqui, tava feia a coisa. Então, não coloque em stop tão justo assim. Eu já estaria no ganho, né? Mas, é uma arte. Vamos exercitar esta arte. Tá congestionando. Isso não fechou. Era fechar, né? Mas eu tenho que ficar de olho. Posso considerar até... Posso considerar que... Que... Aqui, né? Se eu tivesse botado um stop na entrada, teria complicado, teria sido acionado. Então, a gente tem que ficar recontrolando. Tá? Nesse aqui, a minha opção de operação era deixar naquela região ali. Claro que se fechasse abaixo da minha entrada aqui, aí eu acho que eu ia ter feito alguma tomada de decisão. Tem que ficar acompanhando. Não dá pra deixar ele sozinho, tá? Então, o meu stop era ali, ó. Fechar abaixo. Eu tinha colocado aqui o comentário. Fechar abaixo desta região aqui. Por quê? Porque daí, ó, tinha topo mais alto, fez um topo mais baixo. Se fechar aqui, ele tava ativando um pivô de baixa, né? Então, eu tô monitorando. Não fechou abaixo. Não fechou abaixo. Não fechou abaixo. Opa, começou a andar. Agora, eu tô controlando. Andou. Né? Porque ele, aqui, ó, eu botei, né? Ele volta pra testar o rompimento. Vejam que, aqui, nessa parte, ela não chegou a vir. Ele veio testar essa. Então, tava certo o lugar ali. Eu monitorar ou coisa assim. Então, nessa região aqui, seria uma região importante de colocar o stop. Stop é uma arte. Mover o stop é uma arte. Eu... A minha opção foi fechar abaixo disso aqui. Eu tava vendo que ele tava voltando pra testar. Vou deixar ele respirar. Tava subindo. Tava bem. Ainda tal. O stop. Ó. Tava, de novo, uma congestão, né? Ele tava aqui, nessa congestãozinha. Mas andou. Quando anda lá, moviu o stop pra cá. Pra preservar essa parte. Fechar abaixo daquilo. Porque, de novo, ia ser um possível acionamento. De um pivô de baixo. Tá? Ainda tô lá. Ainda tô lá. Gap. Quando dá gap, eu falei, né? Quando dá gap... Eu ajusto. Pra algum lugar. Né? Vou pegar mais uma... Peguei essa parte da congestão. E considerei. Ó. O que eu escrevi aqui pra mim? O ajuste do stop é uma arte. O que o Campos falou hoje de manhã que eu tinha dito, né? Porque eu vi aqui que o negócio era dureza mesmo. Que tem que considerar esse... O ajuste do stop saber, né? Aqui, ó. Eu ia ter tomado uma violinada. Ia ter saído. É. Daí eu ia entrar de novo aqui, né? Podia ter entrado de novo aqui. Quando fechou. Daí vai e volta e tal. É a opção que a pessoa tem que fazer. Se ela quer entrar e sair toda hora. Ou quer deixar o papel dar uma respirada. Eu optei por fazer esse tipo de ajuste de stop. Daí, lá no gap... Era ali. Voltou lá no gap. Né? Um pouquinho abaixo ali. Tinha dado a folga. Podia ter subido aqui por mínimas? Podia. Era um pouco mais? Era. Mas... É... Eu queria deixar ele... Tantas vezes fez essas cutucadas ali, né? E essa... Então... Nesse aqui, eu anotei como entrada aqui. E saída lá. 8,58. Tá? Eu disse... Eu não me lembro se eu disse na outra vez. Porque eu... Eu tinha no... Tinha gravado uma primeira parte. Que eu achei que eu estava gravando e não tinha. E depois eu regravei, né? Eu não me lembro tudo que eu disse numa ou na outra. Mas uma... Esse do ajuste stop... Do stop é uma arte. É porque a gente nunca vai conseguir pegar... Eu falei, né? Lá naquele uma vez... A pernada, tudo... A pernada toda é 23. Ninguém vai conseguir pegar 20... Quase 24%. Não tem como pegar tudo isso aqui. Né? Então... Eu fico feliz de pegar uma parte. Ah, daí eu tinha... Tá, eu podia ter pego aqui, ó. 9, né? Em vez de ter pego 8 e pouco. Eu tinha pego 9 e pouco e tal. É. Pois é. Mas o jeito que eu estou testando... Cada um vai ter que dar um jeito. Se outra pessoa for testar, pode ser que fique diferente, né? Mas eu espero reproduzir. Claro que não vai ser no centavo, né? Não vou conseguir ser igual. Igual na hora da vida real. Tem que estar ali dando uma olhada. Mas é... É o jeito do teste que eu estou fazendo. É que eu estou falando tudo isso porque a pessoa... Uma pessoa falou... Ah, não é... Não é objetivo. É difícil ter um setup totalmente objetivo. O campus mesmo sempre fala. É... Tem que ser flexível. Tu tem que te adaptar, né? E o nível de adaptação que eu consigo é isso que eu estou fazendo. E não ter olho grande e ganância. E dizer... Ah, pois é. Eu podia ter pego lá. Eu não ia conseguir vender no 25 e pouco. Quem sabe fosse aqui. Mas e daí se ele viesse aqui e voltasse a subir como já tinha acontecido aqui, né? E tem essa, né? Isso a gente sabe. Ele rompe e volta para testar. E se o cara for, né? Mas vê que daqui ele não passou. Estava certo ali o lugar que eu tinha pensado em colocar, né? Então, tem sido direito. Daí aqui... Vamos ver agora o que fez um topo, né? Mais alto. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí veio aqui. Fez um fundo mais baixo. Topo mais alto, né? Agora, se você tem um topo mais baixo, eu vou vender quando passar daqui, né? Quando fechar abaixo daqui. Não fechou abaixo. É daqui, né? Porque tem... Acho que tem mais para lá. Esse aqui é um fundo. Mas ele não fez. Ele fez esse topo. Mas ele não fechou aqui, ó. Também, abaixo disso daqui. Tá bom. Depois eu vejo o Instagram. Aí... Não fechou abaixo. Não fechou abaixo. Aí, como ele não fechou abaixo desse aqui, né? Daí eu movi mais fechar abaixo desse. Deve ter um outro lá também que deu uma espetada. Então, eu considerei as entradas fechar abaixo das espetadas lá. Daí eu entrei, né? Agora, ele decidiu que era essa região mesmo. Tanto fazia. Se eu tivesse... Pode ser que eu tenha mexido sem querer também aqui, né? Mas tanto faz. Porque é fechar abaixo. Ele nunca tinha fechado abaixo daquilo ali. Nenhuma região dessas aqui não tinha fechado abaixo. Qualquer uma dessas aqui. E eu... Já falei. Eu escolhi fechamentos abaixo daquilo ali. É. Fechou e bem convicto, né? E daí eu tinha um topo aqui abaixo daquele. Um fundo. Fechou abaixo do fundo. Vendi. Dia 25 de 7. Venda. Stop de 8,95. É o stop que normalmente, né? É por aí que mais ou menos dá. E vamos ver. Possivelmente, ele vai voltar e vai dar uma entrada aqui. Meu stop está lá. Vamos ver quando que eu consigo baixar alguma coisa. Possivelmente, alguma voltada ele vai dar. Dificilmente, ele vai cair total. Até... Até foi bom. Não voltou. Não deu chance. Então, ajuste de stop e também operar no mercado é uma arte. E tem que assumir as entradas. Parece atrasado, mas foi bom ter entrado, né? Então, tá. Tá indo bem. Mas eu não tenho como ainda ajustar o stop, né? Ele não fez nada que me mostrasse ajuste de stop. Opa! Uma barra branca. Pois é. Vamos ver. Fez um topo. Eu estava esperando um topo aqui. Não posso considerar que fosse um topo. Mas também, se alguma... Por isso que eu disse, depende das pessoas. Se a pessoa resolveu que queria que aquilo ali para ele era um topo. Porque, tipo, o topo tu considera... Não, não foi um topo, né? Porque seria uma máxima mais alta. A mínima. Só que daí, no fim, quem foi o topo foi esse. Mas daí também não foi porque tu não fez topo. Porque tinha que fazer aqui uma mínima. Então, no fim, é o sustinho. A volta que era para ter tido aqui, né? Era para ter tido uma volta aqui. Não teve. A volta foi mais lá para baixo. Vamos ver o que acontece. E daí, está lá. Ali sim. Daí foi um topo, né? Porque deu a máxima. E aqui a mínima mais alta. Daí, eu baixei o stop para lá. Aí, fez um gap. Podia ter posto o stop aqui também. Mas, como eu tinha essa parte aqui, eu achei... Ah, não. Acho que não vou botar ali no gap. Mas, poderia ter saído aqui, né? Quanto que daria aqui? Vamos ver. Sete e pouco. Era um alvo razoável até. Mas, aí, eu resolvi deixar... Agora, eu comecei as voltadas do meu respiro, né? Quanto que volta aqui? Voltou 5%. Tá? Vamos ver. Aqui, já se fosse, também, ó. Já deu o melhor. Eu já consegui 4 e pouco. Aí, vou indo. Vou controlando. Tá andando ainda. Fez um fundo mais baixo. Tá no script. Fundo mais baixo. Tá indo. Tá indo. Tá a meu favor. Poderia até considerar alguma coisa de baixar aqui. Um stop para cá. Mas, ainda segurei firme. Aí, agora... Quando deu, já andou bastante. Tem um intervalo. Já tá meio... Podia ter posto primeiro para cá, depois para lá, né? Aqui, fez um topo e teve esse gap. Já podia até, quem sabe, considerar. Vamos ver. Ó, fez o gap. Andou mais um pouco. Barra branca. Quando começa a aparecer barra branca, né? Tu fica pensando, ah, tem alguma reversão e tal. Foi isso. Eu tô narrando o que eu pensei na hora ali, né? Uma segunda barra branca, mas em sidebar. É um topinho. Vou ajustando meio por topos. Ih, não sei se fica fazendo barulho. É, esse meu headset aqui. Tá. Um topo não muito deciso, pode ser e tal. Vamos ver. Tá chegando perto, assim, né? Opa, era isso, né? Tinha feito aquele topinho mais baixo ali. Ah, podia ter pego mais. Sim, sempre posso ter pego mais. Mas, peguei 11,70 e poucos por cento. Acho que tá bom, né? O que ele fez aí? Não, ainda bem que não abriu nada. Operação, 25 dias, 11 e pouco por cento. Aqui, nem sei quanto que era a taxa de juros lá nessa época ali, né? Mas, eu acho que tava de bom tamanho. Quase 12% em 25 dias. Dependendo, né? O resultado de um ano. E eu tava ali na folga e tal. Tá. Tá pronto. Saí, pronto. Agora, vamos ver de novo. Fundo mais baixo. Vamos ver o que ele vai fazer. Hum, subiu. É, que bom que eu saí. Aí, fez um topo mais alto do que o anterior. É, mais ou menos, né? O que eu fiz? Ixi, ele pulou um monte. Ai, ai. Spoiler. Droga. Eu cliquei no bagulho ali errado, né? É, azar. Igual vou voltar. Eu estava aqui. Esqueçam. Eu não olhei. Não olhem. Não colem. Mas, tava aqui, né? Então, fez um topo mais alto. Agora, é um fundo mais alto, né? Fundo mais alto, topo. Se romper aqui, fechar acima dali. E daí, tá, ó. Tem os dois ali, é aquele negócio. Tem que fechar meio que convicto. Não é ali, ali, né? Se é ali, ali, não fechou. Violou. Tá? Isso é violar. Não fechou. Agora, fechou. E daí, dá uma dor, né? Mas, tu analisa. Aqui, eu tinha um topo. E um fundo mais alto. Vou entrar. Tô operando pivô. É isso. É duro, mas é isso. Stopzinho. Stopzinho aqui, né? Não tem o que fazer. 9,80 e pouco. 9,40 e 9,50. É isso que temos. Como eu já disse no outro pra vocês, né? Quando acontece, tipo, um gap. Ou quando anda mais. Tu vê que tu entrou certo, né? Se não tivesse entrado nesse fechamento. Que parecia muito longe. No dia seguinte, ia ser pior. Ainda tinha o gap. De perder o bonde e tal. É isso. É assumir o que a gente tá querendo fazer. Ter o controle de risco. E a firmeza no modo de operar. E como que tu vai obter isso? Só tu testando. Conhecendo o papel. Estudando lá os vídeos do campus. Os livros do campus. Pra tu ter a segurança. De que tu tá fazendo consciente. Tu tá fazendo o teu... O que tu te programou pra fazer. Ah, pra variar. Voltar, mas a gente sabe. Rompe e volta. Rompe e volta a testar. Pode ser que volte até aqui embaixo, né? Vamos lá, vamos lá. Ó, que eu falei, né? Se eu botasse stop ali, né? Já viu. É isso. O meu programei. Aquele stop ali. Tô operando o pivô. O pivô foi acionado ali. É longe? É. E daí? Voltou. Agora vocês já viram ali. O que que ele veio? Veio certinho. Veio, voltou aquilo ali. E o campus tem mais um outro negócio que ele fala, né? De... De ser metade. Se volta mais do que 50%. Esse até voltou, né? Mas é esperável que aconteçam retornos assim. Mas eu não tava... Não tô operando o meu... Se eu fosse mais discricionário, eu faria isso. Daí tu teria saído aqui, porque voltou. Que ele fala, né? Perdeu o topo anterior, mas não perdeu o fundo. Então, eu ainda tô numa tendência de alta saudável. Razoavelmente saudável. E agora fez um fundo mais alto. Tá... Tá indo bem. Ainda tô no loss, mas tá no... Tá no script. Tem que aguentar, né? Tem que se programar pra operar o que tu resolveu operar. E daí, vamos ver mais um pouco. Começou a congestionar. Congestionar. Aí eu já comecei a... Tipo assim, voltar... Subir o stop, porque tava começando a... A congestionar aqui. Mas... Porque eu... Tu olha assim, né? Ele veio aqui, daí ele voltou. Aí aqui ele segurou, segurou, segurou. Não vou botar justo ali. Mas também ele fez um topo mais baixo. Congestão é uma dureza. A minha decisão ali foi subir o stop pra lá. A gente tem que assumir as decisões. Vamos lá. Tá indo. Como ele ficou congestionado, né? Eu... E daí deu aquela espetada ali. Eu... Nessa vez, eu optei por... Por... Por stopar ali antes. Porque já tinha feito esses... Esses topos aqui. Eu resolvi. E aqui é o stop. E daí, eu tive um stop de... 3,53. Mais ou menos isso. Quando... Demora. Nessa vez, eu subi o stop pra cá. Mas, eu tinha agora topos mais baixos, né? É até... Poderia ter esperado e só acionado ali no outro. Ou então, também, uma alternativa que eu teria feito era estopar. Quando abrisse esse gap de baixo aqui, que era o... O fechamento abaixo do que eu tava, né? Ter um preço por aqui assim. Eu ia abrir por 60 minutos. Ia dar uma controlada. Aqui, ele foi muito resoluto. E eu resolvi que ali era um lugar pra ser estopado. Agora, eu tinha uma venda, né? Aqui. Stop lá na Congenstina. Porque é... São dois topos pra trás, né? No início, eu vi 10%. Dureza, né? Ainda mais que eu já tinha levado aquele stopzinho ali. Mas não tinha muito como salvar, né? Não ia ter... Quando começa a querer congestionar ou montar uma congestão, aí começa a complicar a vida. E esse papel é... Eu tenho que estudar mais ele. Mas isso vai ser depois. Quando eu estiver fazendo o forward test ou coisa assim, eu vou estudar mais, assim, as pernadas e coisa assim. Por enquanto, eu tô testando os pivôs. Então, eu vendi. E aquele stop lá na que afundou. E foi complicado. E daí, agora, eu resolvi, né? Tipo, fez esse topo, daí ele volta pra testar, ele tem que ir. Se não... Mas era fechar, né? Fechar ali. Aí... Como ele inverteu essa região? É, aqui foi... Eu... Eu disse... É... Quando pega um... Um... Quando pega uma congestão, e aqui agora tava, né? Tinha um toque aqui, aqui, tu podia considerar. E ali... E daí, tu faz uma meleca. E daí, no fim, eu... Tá, vamos sair desse negócio. Enquanto não se decidir. Tá muito... Muito complicado. Então... Até devia ter parado de operar. Esse aqui foi... Foi bem complicado. É... Segundo stop aqui, levando. E... É dureza, assim. Tu tá fazendo ali o teste. Aqui, agora, eu olhando, avaliando, eu devia ter parado de operar quando deu esse primeiro aqui, assim, né? Ó, tá... Porque já bateu dois aqui. Tá querendo voltar pra cá. Tá querendo congestionar. Operar dentro de uma congestão, pivôs. Pá, daí é... É pedir pra... Pra se ferrar. Esse aqui foi bem complicado. Acho que... Não garanto que... É, eu acho que tem erros aí. Mas foi como eu fiz ali. Como eu vi, quando fechou ali, né? Deu aquela violada. Até o stop mais, assim. Então, seria aqui, assim. Mas eu anotei ele aqui. Porque já tava... Ele tinha que ir pra baixo. Ele fez o top mais baixo. Ele tinha que... Tinha que desenvolver. Não desenvolveu. Resolvi sair. É. Errei? Errei. Mas é... É meu teste. Fez um fundo. Por que que tinha isso aqui, né? Por que que eu fiz isso? Porque tinha um fundo mais baixo. Um fundo mais alto. Se ele passasse aqui. Ele tava rompendo esse topo. E ia armar o pivô. Tava armando, né? O pivô de alto. Tanto que... Daí eu estopei. E entrei na... Entrei na compra aqui. Não sei, né? Mas... Não era muito certo. Eu devia ter olhado melhor esse negócio da congestão. Porque... Tô operando tendência. Não congestão. Eu teria que esperar ele passar aqui de cima. Né? Dessa região aqui. Me mostrar, assim, que ele tava querendo andar. Mas entrei ali. Aí, nessa vez, até deu certo. Né? E era, de novo, um stop grande. Aqui, ó. Cinco e... Cinco e cinco. Mas, no fim, até deu certo. Porque... É. Na hora lá, acho que tem também um pouco do... Da sorte da... Do reconhecimento ali do que o negócio tá fazendo e tal. Não sei se era o 100% ali certo. Mas foi o que, no fim, eu fui fazendo aqui. Na hora que foi aparecendo o gráfico. Porque, agora, também, quando eu já tenho os risquinhos aqui, eu tento não mostrar ali pra não... A gente não... Ah, tá. Tu sabe como é que foi o gráfico depois. É muito mais fácil, né? O que o Campos fala. O gráfico já desenhado, todo mundo é rico. Daí, eu pego e volto e digo. Ah, eu entrei ali. Eu entrei. Não sei, né? Não. Teoricamente, vai saber. Nessa vez, até no fim, deu certo, né? Agora, só que, no fim, se eu tivesse reconhecido a congestão e tal, só se fechasse acima disso aí. Mas, agora, daí, no fim, eu já tava dentro. Então, comprei ali. Daí, viu como o lugar onde devia de ser, né? Ele não ia ter fechado ali em cima direito. Ele vai dar uma chance de novo. Mas, deu essa pernada e, quando começa a fazer isso, daí também. Não sei se era ou não era, mas aqui, pra mim, ó, que fez um fundo mais alto. Então, eu me dou o direito de subir o stop, né? Que ele tava aqui embaixo, sobe pra lá. E daí, esse caso tava no gain, né? Daí, andou, andou. E, também, tem, que eu tinha falado no outro, tem a sazonalidade do papel, né? Isso também é uma coisa que vale muito a pena ser estudada. Tu pode tentar, em épocas que tu sabe que ele tá prestes a andar, entra a parte subjetiva daí, mas é a parte de conhecer o papel. Tu pode estar esperando que ele faça alguns movimentos e, daí, tu fica mais atento em reconhecê-los. É subjetivo? É. Mas, é. A vida é, assim, adaptabilidade. Foi indo, foi indo. Ainda não demonstrava. Aqui que eu comecei, né? Que eu falei que eu comecei a usar. Porque essa barra, hoje até o Campos falou no café da manhã, né? Numa barra lá, que era muito grande, botar o stop em 50%. Eu vou devolver? Vou. Mas, eu vou deixar ele respirar um pouco. A barra toda? Não. Vou devolver. Eu defini que barras grandes, e eu tava já num gain e tal, eu vou sair com 50% da barra ali, não vou devolver mais do que isso. Então, por isso que esse stop veio pra cá. Mas, era fechar, né? Fechar? Não. Eu tinha definido 50%. Então, ele violou o desgraçado, né? Deu a espetadinha ali, no 50%. Mas, eu tinha definido isso. Saí com o stop gain. E deu 11%. Também tem isso. Não adianta, a gente... Tu não vai deixar voltar muito mais do que isso. E ainda começou, deu uma sequência de um monte de barras grandes e tal. Ele dá uma esticada. Alguma definição tem que ter. Eu, pra mim, eu defini isso de uma barra grande, eu não vou devolver mais do que 50% dela. Aí, fez um topo mesmo, tá? Agora, fez um fundo. Topo mais alto, fundo mais alto. Ainda tá em tendência de alta, né? O rompe lá. Vamos ver aqui. Aparentemente, ele congestionou de novo. Mas, é um tipo de congestão diferente. Esse congestão ampla, quanto entra, que daí, o troço complica a vida, né? Mas, aqui, se vocês forem ver, ele andou, voltou. Se eu tivesse mantido o stop todo o tempo aqui embaixo, eu ainda tava... Eu tinha pego isso. Não tinha pego stop nenhum. Eu tomei dois stops, né? Porque eu resolvi comprar. Aí, eu achei, fiquei com medinho aqui e estopei. Aí, depois, eu vendi. Então, também, vocês têm que ver quanto que vocês aceitariam, né? Mas, eu... Aqui, eu considerei que era muito deixar voltar até tudo lá. Mas, vocês veem que... Se eu tivesse deixado o stop aqui, eu podia ter saído direto ali. Eu ia pegar... 8% E não tinha tomado... 13 e pouco. Mais... 3, 6, né? E, depois, eu peguei... 11. Então, tem que ver. Então, façam seus testes. Eu fiz o meu assim. Congestionou. Eu considerei... E não era congestão também, né? Porque fez um fundo... É que eu marco pra cá porque eu faço... Pra não dar o spoiler, às vezes, eu deixo mais pra lá. Mas, aqui, eu tinha marcado aqui, né? Eu marcaria aqui quando começou a fazer aquilo ali que eu... Ia marcar que se fechar abaixo disso depois desse topo aqui, né? Porque fez um topo mais baixo. E, daí, rompendo aqui, fechando abaixo, venda, venda. Tá. Vendido, tá? Stop. Nada fora do normal. 8 e pouco. É isso. Normal. Aí, ó. Até foi bonitinho. Bonitinho. Não deu calor. Não deu calor. Não deu calor. Não fez nada ainda. Não tem ajuste de stop. Fez um fundo. Mais baixo. Tá. Toma em tendência ainda. É. Pois é. Agora fez um topo. Mais baixo. Então, tá. Me dou o direito de descer aqui. Ficou ali. Ficou ali. Ficou ali. Eu tinha dito fechar aqui, né? Porque, daí, eu já tinha... Tava o fundo. Fundo na mesma altura. Aqui ia ser um topo mais baixo. Mas eu ia ter... Né? Esse que é o critério, assim. Pode ser que eu não consiga explicar direito pra vocês, mas aqui na hora... Eu não coloco todos. Topo, fundo, topo, fundo. Porque, senão, também fica uma desenhaiada toda, assim, sabe? Mas, ó. Tá vendo? Topos mais baixos. Fundos mais baixos. Já não fez um fundo mais baixo. Então, pra mim, ele... O papel tá dizendo, ó. Presta atenção em mim. Tá? Então, fez esse... Se ele romper aqui, ou, né? Fechar acima disso aqui, ele vai tá revertendo a tendência. Porque esse fundo aqui, os dois tão na mesma altura. Né? Já tá... Vai dar uma congestionada, aqueles 10 bar... Como é que é? Duas... Duas pernas, 10 barras e tal. Se ele fizer muita coisa de lado aqui, não... Ele tem que ir pra baixo. Ele não pode. Não pode ficar de lado. Pra continuar em tendência, né? Ele vai reverter ou vai fazer alguma coisa. Então, fechar. Fechou ali. Eu estopei. Né? E... O stop, no fim, eu tô considerando romper aquele negócio. Mas a entrada... Eu só virei a mão, né? Quando... Quando ele fechou mesmo acima. O stop, no fim, tem... Tem sido... Eu sei. Tem uns lá que eu falei fechar abaixo. Mas daí é do... Do freguês ali. Da hora do negócio, né? Então... Nessa vez aqui, eu considerei aqui. Que deu um stop gain mísero. Né? E a entrada é ali. Por quê? Fundo, mais ou menos na mesma altura. Esse topo aqui. Só que eu tô correndo riscos aqui de, no fim, tá operando numa congestão. Mas tá. Aí foi. Até... Voltou. Volta pra testar, né? Que daí... Voltou pra testar esse topinho aqui, né? Voltou. Já tava considerando em subir o raio do stop, né? Esse... 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 2019 foi um ano mais... Chatinho, assim. Foi um ano mais complicado. E... Tá. Deu uma congestionada. Por quê? Aquilo que eu falei. Rompeu. Voltou. Ficou ali sambando. Por quê? Porque tinha esses topos. Tinha os 50% dessa barra. Fica ali vendo, assim... É... Vou limpar aqui todo mundo. Stop tava lá. Stop. Stop aqui. Cinco e pouco. Até tava bom, né? Aí fez as congestionadas. Volta, vai, volta. Aí já... Puts, que droga. Esse troço não anda. Opa! Ela sorriu pra mim. Quando fez esse negócio aqui, aí... Tava acertado aqui. Tava definido. É subir o stop pra cá. Porque daí tá, ó. Fez os... Agora ele tem que ir. Não pode ir mais. Ele tava fazendo aquela... Lateralização. Aí agora... Opa! Duas barras grandonas. Não pode voltar muito mais do que isso. Que muitas vezes ele faz esse inside barzinho ali. Tem o setup aquele de inside bar. Que tu pode... Nas extremidades, tu vai fazer entradas. Aí... Tá. Deixa sempre... Eu tenho deixado sempre pra uma folga. É isso. É o jeito que eu tô fazendo. É o meu feeling ali. Azar. Essa parte de saída é ruim mesmo. É subjetivo. Aí agora fez topo. Tá. Vamos ver. Tá. Quando faz aquela barrona. Aí... É o substop pra cá. Ou então também ali. 50%. 50%. 50% aqui tinha dado... Stop. Mas é que tinha... É. Foi o quê? Eu... Eu garanto que na hora que eu fiz. Ó. Não foi nos 50%. Tá. Eu tinha posto stop nos 50%. Quando fez a barra grandona. Quando fez esse daqui. Eu considerei. Isso aqui não... Tipo assim. Quando fez a barra e ela rompeu. Aí tu vem pra cá. Quando ela fecha. Desse jeito. Grande. Eu não sei ainda, né. Quando eu botei pra cá. É porque quando passou aqui. Ele tinha uma grande chance de fechar acima. Então eu já movo pra cá. Aí depois. Quando tem a barra... No fim do dia. Aí que eu faço isso aqui de 50%. Tá. Então ali. Depende de ela. Tá. Até foi um pouquinho menos. Mas ela não pegou os 50%. Tá. Aí eu tá. Barra grande. É 50%. Até devia ter escrito aqui. É que eu tenho a outra aba lá. Que tem as coisas com o quanto por cento que deu. Depois vamos ver. Daí tá. Fez lá. E daí também. Tá. Tá topos mais altos. Né. Aqui ó. Tavam um... E eu tenho notado isso também. Assim. Tipo alto. Viu. Ajuste. As escadinhas que estão subindo. São... Faz um sei lá. Um stop até R da vida. Um troço assim. Meio... Tem dado até certo. Né. Com essa folga que tem. Então. Perdeu 50% daquela barra. Deu stop gain. Aqui. 7,90. Tá. Não. É um ano mais maravilhoso do mundo. Mas era isso. Aí vamos ver o que vai fazer. Tá. Foi bom ter saído. Tem um topo lá. Topo mais alto. Vamos ver o que ele vai fazer. Tô fora. Tô fora. Tô fora. E agora tu... Putz grilo. Perdi tudo isso. Sim. Eu opero tendência. Eu não opero volatilidade. Aqui até tá. Se fosse, sei lá. Se fosse outro tipo de coisa. Eu teria vendido aqui e tal. Mas eu não estou operando esse tipo. Eu tenho que fazer um topo mais baixo do que esse. Tem um topo mais alto. Aqui. O que eu disse? Eu não boto todos os topos, né? Mas aqui eu tinha um topo mais alto. Topo, topo, topo. Aqui não tem topo nenhum. Eu tenho que ter um topo aqui em algum lugar. E daí perder aqui o que fizer. Aqui por enquanto não tá. Porque ele não fez. Olha. Foi mais, né? Então é fechar abaixo disso. Eu acho que tem... Acho que mexeu. Sei lá por quê. Ah, pode ser. Não sei se pagou dividendo ou coisa assim. Não, mexeu. Não, acho que não pagou. Fez um fundo. Aqui tinha feito um fundinho mequetrefe. Mas esse aqui não dava pra considerar que eu pudesse vender se fechasse abaixo disso, né? Aí, aparentemente aqui fez um topo. Agora, aqui tá confirmado. Fez esse topo. Topo mais baixo. Tá? Topo mais alto. Topo mais baixo. Um fundo. Quando fechar abaixo disso, eu vendo. Fechou. Abaixo disso. Eu vendo no fechamento. Tá? E quando faz o zoom, eu já notei isso. Dependendo do zoom que a gente tá na... Ó, tinha ali um topo, ó. Por causa do raio do zoom ou tal. Um zoom diferente. Aí, ele move esses risquinhos. Mas a ideia é ali, no fechamento. 13%. 13%. 13%. Esse aqui. Esse aqui era 13%. E agora, foi duro. Esse 2020 aqui, operar foi duro. Porque eu tava no mercado em 2020. E eu fui acompanhando o campus operar aqui. Ainda não tinha. Mas janeiro, a gente não sabia que o mundo ia acabar, né? Mas as barras já tão maiores. Se o cara tivesse um bom feeling de mercado, né? Aqui as barras tão maiores já. E o negócio tá... Tá um pouco diferente. Até tem umas grandes ali. E janeiro... Mas outra coisa também. A gente sabe que janeiro, normalmente, os bancos são topo, né? Então... Mas... Tá. Mas aqui, pelo... Conceito de pivô. Topo, topo mais baixo. Fundo, né? Aquele fundinho era muito make-a-trash ali. Mas daí esse aqui, agora sim. Fechou abaixo, vendi. Stop grandão. Aí volta tudo. Daí tu... Putz. Mas era isso. Foi isso que eu me propus. Volta. Ó. Fiz um outro topo. Podia considerar já... Baixar pra cá. Mas eu não baixei. Porque ainda eu achei que não tinha esse distanciado que chega pra garantir que eu poderia ajustar o stop. Foi indo, foi indo. Agora já... Ó. Acho que... Né? O que é aquilo que eu falei? Rompe. Volta pra testar. Tá tudo no script. Espetou. Topo mais baixo. Tamo lá. Tamo lá. Tamo certo. Né? Aqui, ó. Topo mais baixo. Esse aqui era topo mais baixo. Tá lá. Vamos lá. Já deu não sei quantos minutos. Tá bom. Tum, 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 tum. Aí agora... O topo já tava querendo ficar de lado. Né? Já tava querendo ficar na mesma região aqui. Aí... Já tava começando a demorar. Já fez o que tinha que fazer. Isso que eu falei, ó. É a volta. Ele tá voltando. Né? Vamos dar espaço pra ele respirar. Ah. O que que eu mexi? Não é aqui que eu tenho que mexer. É aqui. Tá indo. Tá. Tá. Barra branca. Vai fazer um topo ou não vai? Fez. Passou do outro. Aqui já é... Dava pra ter ajustado stop. Tá? Não coloquei ali. Não sei por quê. Pode ser que eu tenha colocado mais pra lá. Aí foi. Aí fez o gap. Aí tu fica naquele ali. Era aqui assim, né? Se voltar... Tem que... Não dá pra deixar andar. Agora já tava no gain, mas eu posso dar uma respirada. Aqui, ó. Intervalo entre... Entre baixadas. Tava razoável. Mantenha ali. Tá? Hum. Essa barra muito louca. Muito louca. Né? Se eu tivesse botado bem na máxima, eu já tinha saído. Mas tá. Aí... Barra branca de novo. Barra branca. Ixi. É... Tá fazendo uma congestãozinha. Tá? Aí agora, né? Baixei aqui pra congestão. Essa daqui. Por quê? Porque se fizer... Se subisse ali, daí já tava querendo fazer um... Aí mete lá um monte de gap e tal. Aqui. Teria mais aqui assim, né? Por aqui. No stop. Que era... Fechar por aqui, né? Tem que... Tem que olhar. Porque daí, tipo, abriu, deu uma beliscada e voltou a cair. Daí, até ajustaria aqui na máxima desse aqui. Aí foi lá. Também. Andou um montão. Podia ter, né? Ajustado aqui também. Tem que ver ali, ó. E eu anotei isso aqui pra mim. Uma boa regra de saída para stop pulado. Se tivesse um stop que tivesse pulado. Isso era... Tava conversando com o campus porque... Tem umas horas que tu fica meio perdido. Se tem... Começou a ter esse monte de gap, né? Aí eu tenho que ter uma ideia do que eu vou fazer. Aí dava pra abrir pros 60 minutos e ver. Porque muitas vezes ele vai pro lado que tinha que ir depois dos 60 minutos ou não. Aí começou o raio do Covid, né? E daí que era? Eu tava com o stop ali e tal. Quando fez esse outro gap aqui... Por isso que eu botei essa regra aqui. Quando fez o gap, eu colocaria por aqui. Porque eram já vários gaps, já tinha se distanciado e tal. Só que daí... Olha que azar, né? Ele abre aqui. Ele pulou. Daí que o campus disse que uma boa regra... Só que eu não tinha definido essa regra antes. Quando apareceu isso aqui, eu não tinha essa regra definida. Então, eu não contei como se fosse isso. Mas uma... E se tu abrir essa barra por 60 minutos, tu vai ver, né? Que ela abriu e veio, veio, veio. E nos 60 minutos, ela ia estar mais ou menos por aqui. Tá? Se tu for olhar, ela veio... E na mesma hora. Tá? E aqui que é assim, tipo... Não sei se todo mundo tava em 2020, mas 2020 foi uma loucura. E eu não sei qual a experiência que eu tinha em 2020. Eu operava o robô de máximas... Não, não era máximas nem. Eu tinha o robô da... Ó, aqui eu botei... Olha como a barra tá pequena aqui, né? Eu tinha botado esses top que eu disse... Ah, cadê o negócio aqui? Com o zoom, ele vai muito pra cima. Então, aqui... Eu usava um robô de IFR2. E daí, chegou nessa hora que eu desliguei. Porque esses tamanhos de barra aqui... É dureza, assim, sabe? Olha a comparação com as outras barras. Essa aqui... Mas daí, no caso aqui... Eu conversando ali com o campus e tal. Daí, ele disse... Ah, tu tinha uma regra, não sei o que, de 60 minutos? Eu disse, não, não tinha. Eu tinha uma regra que era... Abriu em gap. Pulando o meu stop, eu saio na hora. E daí, foi isso que eu fiz. Eu anotei a saída aqui, ó. Abriu no gap. E dava stop gain, né? Ó, 23%. Podia ter pego mais. Quanto que eu ia pegar? Sei lá, 34, 30 e pouco, que era aqui, né? Porque o que aconteceu é... Ele abriu aqui, ele foi lá. Eu não posso dizer... Ah, eu segurei meu stop lá. Não segurei, eu não teria segurado se eu não tivesse essa regra de 60. E a minha regra que eu tava aqui era isso. Era... Abriu pulando meu stop, eu saio na hora, tá? Então, foi aqui que deu a saída dessa pernada aqui de baixo. Aí, tá. E agora? Agora, vou ter que esperar. Tem um fundo. Agora, isso é um topo, né? Que o marco fica aparecendo. É difícil botar pra lá também, né? Então, tinha saído aqui. Agora... Só que... Ah, daí é dureza aqui, né? Tu operar o tamanho dessas barras aqui e tal. Eu acho que se aparecer um troço desses de novo, eu... Tipo, fecho tudo e... Ou vou criar um plano. Que o campus tinha um plano que ele tinha desde, acho que 2008. Ele tinha um plano lá pra se acontecer esse de novo. De dar, assim, né? Essa volatilidade e tal. Aí, tá. O que que eu tenho? Um fundo. Um topo mais baixo. Teoricamente, eu ainda tava em tendência de baixa, né? Topo mais baixo. Rompeu aqui esse fundo. É. Abraçar. Tô no teste, né? Não tô dizendo na vida... Que eu disse que eu ia tentar operar o máximo da vida real. Mas é que eu também não posso parar o teste no meio do negócio, né? Quando fosse na vida real, quem sabe eu ia considerar de não operar. Aqui, como é o teste. Topo. Topos mais baixos. Perdeu esse fundo. Eu tava fora. Entro de novo, tá? Entrei aqui no fechamento desse dia. Aí, tá. Não sei. Pois é. E o stop lá em cima, né? Que se... Eu... Quando é assim no meio do caminho, é meio complicado botar o stop. Mas eu vi que no fim é dois topos, né? Pra trás. E também quando é venda, a gente tem mais dificuldade, né? Parece que quando é compra, é mais fácil de tu ver o... O desenho do... Aqui, ó. Aqui o pivô é isso. Aí depois... Como é que é? Seguro o shift? Não. Shift tu faz ele ficar reto. Mas vocês sabem lá o desenho de um pivô, né? É assim. Aí depois ele volta. Aí depois... Eu sei que tem um negócio segura, mas agora não me lembro como é que é. Né? Eu acho muito mais fácil tu enxergar, né? Que aqui tu ia ter um... Ai, ai. Por que que eu fico inventando moda? Mas aqui eu ia ter isso, né? Então, eu sei que quando eu entrei aqui, eu vou botar o stop ali, né? Pra mim parece mais razoável, ó. A entrada é aqui. E eu vou botar o stop dois fundo pra trás. Um, dois fundo pra trás, tá? Aqui é o vermelho. Não tá reto, mas tá. Senão eu vou gastar muito tempo fazendo todas as corzinhas bonitinhas. Tá? Mas seria isso. Então, ó. Tu vê dois fundos pra trás que é o stop. Então, aí... Aqui, ó. Aqui é a primeira pernada. Ali era a segunda pernada. Então, ali era o stop. Tá? Tá, pode ficar aí não. Agora eu vou apagar. Dane-se. Então, vendo aqui. Vendeu? Tá? Mandou pro meu lado. Opa! Beleza. Agora fez um fundo lá. Ah, essas barras grandes e tal. É... Fez um fundo. São, né? Seria... O stop seria no máximo aqui. Mas aqui não valia muito a pena. Eu já tava com medo aqui com o negócio. Dane-se. Tenho medo. Vou botar o stop ali. Botei. Né? Porque tem que andar. Tem que andar pra baixo. Azar. É... Tô com medo. Tô com medo. Tomei um stopzinho aqui. 5%. Parece pouco, né? Mas olha os tamanhos das barras. Tá meio estranho o negócio. E vou pro meu lado subjetivo daí. É, assumo. Era isso. Tomei o stop. Era ali. Vamos ver o que vai fazer. Parecia, né? Porra, já tinha feito tudo isso. Fez essas barronas. Exaustão e tal. Ainda vou querer inventar. Era pra ir. Se não foi. Se não vai pra baixo, vai pra cima. Aí, tá. Fez um fundinho. Não. Não fez fundinho. Meca-trefe. Agora, só ali, né? Mas, primeiro, ele tem que fazer um fundo aqui. É que eu já marquei aqui. Porque o que eu falei tem... Eu tenho que dizer lá pra frente aonde que seria. Agora, fez um fundo decente. Né? Um fundo que... Seria de considerar que tá revertendo alguma coisa. Tinha um fundo mais baixo, fundo mais alto, topo. Então, se fechar acima daqui, tá bem desenhadinho. Sabe assim, ó, quando desenha, que tu vê que foi, voltou e tá indo. Tem que fazer aquele desenhinho ali que eu tinha feito ali. Mas, tem que romper ali. Tem que romper ali. Tem que romper ali. Tem que romper. Fechar acima. Fechou acima. Mas... Não, não fechou acima. É preto? Ele fechou aqui, ó. Não fechou acima. Mas, tem que fechar... Agora, tem que fechar acima daquele. Porque não tô afim de... Né? Tem essa região toda aqui. Tem que... Tem que o negócio ser convincente. Fechar acima ali. Aí, agora, também, Eu já começo a olhar. Será que eu não tô tendo uma congestão? Será que esse negócio... Melhor eu... Só entrar em... Em fechamento decente, assim, sabe? Aí, ele volta. 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 Faz... Um fundo. Não muito convicto, né? Porque... Daí, demorou. Demorou. Aí, foi. Aí, tu podia considerar aqui, né? Aqui, seria até uma... Porque tinha esse fundo. Aí... Só que o topo aqui era mais baixo. E, muito junto. Tu tem que... Tem que ver que a coisa andou. Não... Se tu for te meter a operar a congestão, Cuidado. Muito cuidado. Eu já tinha tomado lá naquele outro, né? Que eu fiquei aqueles negócios, compra, vende, compra, vende. Se entrar em congestão, só entra no garantido. Não fica inventando moda de querer, ó. Já dava pra considerar, meio que... Quando fez esse fundo aqui, não... E daí, sobe, não consegue subir até lá. Tem que ser a régua do rompimento. Tem que ser... Tu vê aqui, é um monte de topinho perto. Tá na zona complicada. Aí, aqui, ó. Faz um fundo na mesma altura. Eu vou vender aqui, Tendo isso aqui, já logo ali. Agora sim, eu tô numa congestão, né? Aqui, tudo isso aqui é uma grande congestão. E eu não vou operar no meio desse negócio. Não vou querer. Por quê? Porque daí eu vou... Se aparecesse um pivô bem aqui embaixo, Tá? É que aqui é 20%. E essa congestão é grande, é ampla. Só se tivesse uma coisa muito definida, Um pivô muito direitinho. Tá aqui embaixo. Porque comprar, assim, muito lá, né? Logo em seguida, aqui, tem um topinho. Logo depois tem outro topinho. Daí, eu defini que só se rompesse bem lá em cima. Ó. Ele fica naquele negócio, vai... Tipo, aciona, né? Aqui, ó. Se eu fosse considerar aqui, Esse aqui fechou abaixo. Aí, o outro já fechou acima. Mas ele não era um candle convicto, assim, Do fechamento. Nos outros que a gente via, Sempre era bem mais convicto. Né? Aí, tá. Fez um... Agora, tu vê, ó. Fundo, 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 mais baixo. Daí, tem uns topinho aqui. Aí, o troço tá em alto ou tá embaixo? Não, ele tá congestionado. Não vou me meter nesse troço. Não vou me meter nessa confusão. Vou esperar o troço se definir. Ah, não tô perdendo. Não, não tô perdendo nada. Tô perdendo... De perder. Ó. Quando ele vai ali, É congestão. É congestão. É congestão. Ó. Volta. Aí, agora faz um... Aí, tu podia considerar. Mas, eu vou considerar aqui? Ele fechar acima disso? E quem que diz que ele não vai só lá? Que ele fez aqui, ó. Veio e voltou. Não. Só se fechar bem lá em cima. Aí, fechou acima lá do que eu tinha pensado. Né? Aí, fechou. Não foi muito convicto. Mas, ele tava aqui, ó. Com fundo, 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 fundo. E, quando ele dá o gap, no fim, é... Aqui, foi arriscado. Foi arriscado. Mas... Eu coloquei como sendo, né? Que era essa região aqui, ó. Fechou acima. Aqueles lá. E, se tu for considerar, né? Que isso aqui era uma barra. Essa parte toda aqui era uma barra. Aí, foi. Depois, ó. Se fosse... Podia ter entrado nesse ou no outro, né? Eu botei como entrada aqui. Mas, aqui também foi, ó. Daí, ele conseguiu fechar acima de todos esses outros topos aqui que ele tava fazendo. O stop aqui, que era de lascar, né? Daí, na vida real, se tu fizer lá o negócio do controle de risco e tal, blá, blá. Ou, então, tu não vai entrar nessa entrada, espera aí e voltar. Porque, como é que é? O campus, acho que fala 70 e pouco por cento das vezes, ele rompe e volta pra testar. Pode ser que ele faça isso. Ó, ele voltou pra testar. Então, por isso que eu também não posso pôr stop aqui, né? Ou stop... Então, seriam dois fundos pra trás. Seria aqui, mas daí... E esse stop, que vocês já viram, sempre eu coloco um bem folgado. Mas, daí, vou considerando aqui como é que eu consigo ajustar quando dá, ó. Ali ainda era... E tal, mas eu ia ficar de olho, ó. Porque ele voltou pra testar esse negócio aqui. Aí, ficou se enrolando, ficou se enrolando. Tá, volta pra testar de novo, a porcaria. Só que agora já tá fazendo... Agora eu tô cuidando, né? Já fez um topo mais baixo. Vamos ver aqui o fundo, como é que fica. Aí, aqui, né? Eu já tinha considerado, porque daí é um topo... Fez um fundo aqui, daí fez esse. Eu poderia ter subido, porque é dois fundos pra trás, né? Eu podia ter subido pra cá. Aí, quando fez esse, começou a fazer uma congestão aqui. Nessa parte aqui, muito pra baixo disso, eu não posso mais deixar. Já fez um topo mais baixo e tal. Não poderia considerar vender, apesar de que foi um topo mais baixo. Mas, daí, tinha que fechar abaixo, convicto dessa outra entradinha aqui, pra não ser só uma volta pra testar, né? Mas, aí, eu botei ali, ó. Fechar abaixo, né? Porque ele, aparentemente, fez uma congestão aqui naquilo ali. E, entre testar e realmente fechar abaixo, faz uma diferença. Fechar abaixo, fechar abaixo. Não fechou, não fechou, não fechou, não fechou. Tá lá. Fez uma congestão de novo. Fechar abaixo daquela congestão, né? Então, eu começo as minhas escadinhas de subida e de stop. Porque tá congestionado. E, aqui, também, ó. Se eu sair, tô no zero a zero. Dantes, é, tá demorando e tal. Mas, eu já consigo ter um stop que faz sentido aqui, ó. Várias espetadas, esse fechamento. Eu dou uma folguinha. Tem esse gapzinho aqui e tal. Faz sentido deixar um stop por aqui. O stop do olhômetro, né? Tipo assim, que eu vou ter stop de segurança, vai ser bem mais pra baixo. Mas, aqui, aí ele vai, fica lá ainda congestionado. Mas, é uma congestão bem menor, aí, tal. Mas, eu tô com o stop aqui, né? Aí, fechar abaixo. Não, fechou. Opa, agora já tava, dava pra considerar. Não, fechou abaixo. Ele veio sacanamente testar. Fechar abaixo. Não, fechou abaixo. Ele veio testar aqui, ó. Que era aquela região lá. Esse rolo todo. Mas, como eu tava ali, tem que ficar de olho. Só que, agora, ele tava fazendo topos mais altos. Fundos mais altos. Fez um fundo na mesma região do outro. Né? Topo mais alto, topo mais baixo. Esse fundo no fim. Agora, se ele fechar aqui pra baixo. Aí, vai ser ruim. Eu tinha posto. Fechar abaixo. Fechou abaixo. Saí. Tomei loss. Esperei 500 mil anos. Tomei 1,70 e pouco. Né? E, esse foi doído, né? Esse foi dolorido. 51 dias. E, mas aí, onde é que eu ia ter saído aqui? É, podia ter pego, é, 10%, sei lá. Mas, é, como é que, como é que administrar isso? Eu podia ter saído aqui? Eu podia ter saído aqui, não podia botar perda de topos, né? Perda de topos aqui, eu tinha que deixar respirar e tal. Então, aqui, é, mas não justificava. Eu tinha que deixar ele respirar, pelo menos. Podia ter saído aqui, com algum ganhozinho, né? É, podia ter saído aqui. Mas, no fim, eu tinha definido que era ali. Sim. Agora, fez um topo mais baixo. E, tá fechando ali naquela região, né? Fechou de novo. Fechou abaixo, né? Topo mais baixo. Tinha essa região aqui. Vamos vender. Stop e venda. Vendeu? Esse aqui, eu não botei ali, pra vocês não verem. Que era aqui, né? No fechamento desse dia. Eu tinha deixado mais pro lado, pra não dar spoiler. Porque, na hora que a gente avança, ele não fica. Daí, já iam ver que eu tinha estopado e virado a mão. Por quê? Porque era isso aqui, ó. Fechar abaixo. E, daí, como ele já tava... A gente só vai definir se vira ou não a mão. Depois, agora, como eu já fiz as marcações. Fica difícil explicar pra vocês. Mas, como eu não tinha as marcações, né? Quando eu vi aqui. Aqui, eu vou estopar. Por quê? Porque ele tem essa região aqui, dessa congestão. Só que, quando ele fez esse topo mais baixo. Começou a me justificar que, se eu fizesse o stop. Se fechasse aqui, abaixo. Ele já estaria dando razão pra eu vender. Daí, eu vendi. Stop lá em cima, né? No topo. Dois topos pra trás, lá. 14%. O troço é forte, né? Vamos lá. Opa. Rompe. Volta pra testar. Voltou pra testar. Voltou. Tá lá, congestionado. Ele gosta de fazer sustinhos. Fechar. Ainda tô no respiro. Eu não... Não era afastamento que chega. Isso aqui é a congestãozinha no teste dessa. Porque o rompimento mesmo ali era ali, né? Então, isso aqui foi, ó. Ele não chegou a perder esse topo dele. Aí, agora sim. Agora, tu vê que ele marcou uma voltada. Ele definiu até onde eu vou voltar. Até onde eu vou tirar esse polvo aí. Daí, sim. Eu deixei o stop pra cá. Mas, quando ele fez esse... Tá vendo, ó? Quando ele fez esse candle aqui, eu teria movido o stop pra cá. Aí, agora andou. 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 Aí, começou a congestionar. Que droga. Fez o fundo. Topo mais alto. Fundo mais... Fundo. Agora, ele tem que andar. Ah, meu santo. Vocês não viram, né? Eu não vi. Eu tava aqui. Eu vendi ali. Já tinha baixado pra aquele. Ah, era um pouco antes ainda. Era aqui assim, né? Que eu disse, ó. Droga essas coisas quando apertam. Mas é que eu... Quando eu fiz... O lugar que aperta aqui é muito... E vai ficar longo esse vídeo. Ah, isso tá bom. Aqui. Então, teria baixado ali o stop. Daí, aqui... Ó, tava fazendo esse fundinho aqui. Tem que andar aqui. Aqui ele vai ter que passar. Senão, eu vou considerar. Ó. Fez um gap. E foi. Agora vai. Agora vai. Fez um fundo mais baixo. Congestionou. Agora, marcou um topo de novo. Então, vou começar meu... Porque aqui, ó. Não era nada muito definido. Daí, se tu for. Tu pode pegar aí, baixando pelas máximas. Daí, tu ia ter saído aqui. Mas eu... Eu optei por isso. Por... Por... Dar um respiro pra ele... Porque eu vi que ele faz essa sacanagem, assim. Que ele vem testar dois pra trás, sabe? Então, a leilão de hoje vai fechar. Tá. Foi lá. Marcou aquele topinho lá. Foi querer fazer um outro topinho. E agora, ele fechou bem ali. Ele tá sacaneando, né? E daí, é aquele negócio. Se tu não... O que que aconteceu aqui? Tinha fundo mais baixo. Aqui era um fundo mais alto. Mas ele tinha que fechar acima disso aqui pra ele reverter de baixa pra alta, né? Se não, ele era só um... E não tinha voltado 50% dessa pernada. Quando ameaça a pernada, né? Esse fundo aqui, que é esse topo, tem que se fechar acima dele. E agora, por que que tá... Agora não entendi. Vamos ver o que aconteceu. Ah, eu fechei. Quando fechou acima... É, eu tinha que ter um risco vermelho aqui, né? Mas é aquilo que eu falei. Era um fundo mais alto. Se for aqui... Fechar acima. Esse aqui, ele tinha fechado ali, ó. Na... Na divisa. Esse aqui, eu considerei que fechou acima. Fundo mais alto. Fez um topo mais alto. Eu entrei. Virei a mão, né? Fechei. Estopei. Na minha tabela aqui... É que eu não ponho a data do fechamento. Mas 9 de 10 tem uma entrada. É. Sim, daí foi a entrada do um e o outro. Eu estopei. E fechei. Deu um... Um gainzinho aqui. É. Dois e pouco. É. Eu anotei 2,43. Daí aqui... Por quê? Por que que eu virei a mão? Fundo mais alto. Topo mais alto. Topo... Aqui era um stopinho meio mequetrefe. Aí, fechou ali. É. Virei a mão. Porque quando tá indo, ele tem que continuar. Ele não pode. Aqui ele tava revertendo. Aí, aqui de novo. Stop. Já tava começando a entrar mais no eixo. Sete e pouco, né? E agora tá no respiro. Tá voltando. E agora tá indo. Fundo. Fundo mais alto. Fundo mais alto. Tá? Deixa aí. Ó. O que que eu falei? Stop de 50% na barra que já se afastou. Aí, tá aqui, ó. Tá? Já. Já botei ali. Vai aparecer subida do stop. Ó. Porque meteu três barras grandes. 50% era aqui. Tá? Tá aqui o stop. Estopou. Ah. Por que que eu aperto o negócio? Ainda bem que estopou, né? Ai, ai. É que aqui tinha que ter um verdinho. Pode ser que tenha tido e eu deletei, ó. Aqui. Dá um gainzinho. É que eu acho que eu não botei pra não dar spoiler. Então. Ó. Tinha posto. Stop nos 50% da barra que for muito grande, que tivesse afastado do... A barra toda. Ó lá. 50%. Tá? Aí, estopou. Mas não posso vender. Virar a mão. Então, topo, topo, topo mais alto aqui, né? Agora vamos ver se faz um fundo. Tá? Fez um fundo. Mais alto. Topo lá. Topo. Se rompesse aqui, né? Se fechasse abaixo disso aqui, ó. Tem um topo mais baixo. Fundo. Aqui. Eu venderia. Só que daí. A porcaria. Sobe. Então, tá? Tem um fundo mais baixo. Fundo mais alto. Topo mais alto. Se romper lá. Assim, eu pivou. Aqui eu nem tinha chance, né? Comprar ali. Até um cara muito... Muito, muito. Ele teria feito. Mas é que daí, no fim, ele tava entrando no meio de uma coisa que seria uma congestão. Tá? Esse aqui tinha que ter coragem. Mas é que acontece que no backtest, a gente tem coragem. 18% de stop. Porque é os fundos pra trás, né? Não sei se na vida real eu faria isso. Mas, tô no backtest, eu tenho que testar. É, o backtest é pra ser a vida real. Mas eu não posso negligenciar trades, né? E até aqui, teria sido uma compra aqui. Agora que eu tô vendo. Eu não tinha me dado conta disso. Mas ia ter sido dureza, né? Porque ele pulou a tua entrada. Ia ser no fechamento, né? Aqui. Porque tem um topo mais alto e fundo mais alto também. Tá. Mas eu anotei lá como sendo o rompimento dessa aqui. Porque pra entrar no fechamento dessa. Tendo isso aqui e aqui, eu correndo risco de... De tá numa... Isso aqui virar uma congestão. Eu já tinha tomado os stops lá atrás na congestão. Aí tá. Entrei lá em cima com o stop gigantesco. O troço me volta. Mas daí, depois eu tenho mais sorte do que juízo. E daí sim. Tava com o stop lá. Marcou esse negócio aqui nessa barra grande aqui. Não dá pra deixar... Aqui até voltou, né? Mais do que 50% depois do que aquilo ali. Mais do stop, eu moveria pra lá. Lembrem que eu falei. Mover stop é uma arte. Mas daí como tem o gap, eu posso já me proteger aqui. Poderia botar ali no 0 a 0. Mas até... Não... Não seria o mais indicado. Porque ele deve voltar pra testar isso aqui. Mas ele pode entrar ainda um pouquinho. Se ele... Ele perde o fundo, mas ele não... Ele perde o topo, mas ele não pode perder o fundo. Ó, aqui que eu falei. Ele vai voltar pra testar. Fez um fundo mais pra dentro. Se eu... Se eu pego e boto na minha entrada... Já viu, né? E... Tinha mais essa outra entrada. Ele podia vir até aqui. Porque tinha esse fundo e esse topo. O campo sempre fala. Ele pode perder o topo. Aqui tinha um topo. Mas enfraquece quando perder o fundo. Por isso que eu subi pra cá. Ele enfraquece. Porque dele vai ter feito um topo mais alto. E se ele passa daqui desse fundo, ele vai estar fazendo um pivô de baixo. Então, eu subi ali o stop. Aí, agora... Opa! Deu uma andada. Quando aparece essa barra grandona aqui, eu já posso considerar que seja um lugar pra eu botar meu stop. Fechar abaixo disso. Fechar. Porque, vocês sabem, ele anda, volta pra testar. Mas eu não sei direito quanto testar. E o testar, normalmente, são essas espetadas. Eu falo sempre que é espetada. Ele vem, dá sentido... Sente o... Como é que tá? Ó. Se fechar abaixo, tô fora com loss. Não fechou. E subiu. Tava certo ali o meu lugar. Agora tem que ir. Topo. Topo mais alto. Tá indo, tá indo. Congestionou. Já dava pra considerar. Quando... Tipo assim, ele dá uma afastada. Agora, aqui eu subiria o stop pra essa congestãozinha. Agora já tá... Já tô mais valente, né? Que já tô no gain. Fechar abaixo dali. Fechar abaixo dali. Dezembro também tem isso. Agora que eu olhei ali, né? Tipo, dá pra considerar isso. Que no fim do ano ele anda. Ó, tá dando certo. Mais pro fim do ano. Pela sazonalidade, os bancos andam. Aí foi lá. Aí aqui, tipo... Começou a minha escadinha, ó. Né? Comecei a apertar mais ou menos a mesma proporção. Aqui congestionou. Aqui, ó. Considero uma congestionada também. Vocês podem ver, assim. Tipo, tem essas duas espetadas mais ou menos na mesma altura. Até seria um pouquinho mais pra baixo aqui, né? Andou. Andou. Fez um topo. Vamos ver. Fechar abaixo. Fechar abaixo. Não fechou abaixo. Marcou mais uma coisa que eu poderia considerar. É, um topo mais alto. Se fechar abaixo disso aqui, era disso aí. Aqui a diferença era pouca, né? Daí... Fechar abaixo. Fechar abaixo. Não fechou. Viu como é bom o fechar abaixo? Mas isso vocês vão ter que resolver. Porque a saída é de cada um. Aqui, ó. Eu boto pra lá. Porque se eu deixo aqui, quando aparece essa abaixo, vocês já sabem que é o fundo, né? Eu não... Eu marco depois. Mas eu deixo pra mim. Então, agora, topo. Fundo. E esse fundo tá ali, ó. Tá violando. Não fechou. Mas já tá... Tu vê, os topos tão indo. Ainda tem chance de manter esse zigue-zague aí. De... De andar mais um pouco. Mas eu já tô considerando ali, né? Ainda conseguiu fazer um topo mais alto. Que é isso que eu disse. Eu não boto logo em cima, senão vocês vão ver. Onde é que é? Onde é que é? Tá? Fez um fundo mais alto. E aí fez um topo. Ele tava fazendo sempre topos mais altos. Primeiro topo mais baixo. Esse fundo é mais alto ainda. Se perder, esse fundo começa a enfraquecer. Se fechar abaixo disso aí, tem que sair. Beliscou. Fechou abaixo. Porque aqui, ó. Topo mais alto, topo mais baixo. Aqui tem um fundo. Fechar abaixo desse fundo tá invertendo a tendência. Já tinha dado razoavelmente, né? Podia ter pego 17? Quem sairia no topo? Só um cara muito não sei o quê. Eu peguei 7. Pois é. Mas como é que eu teria... Se eu fosse pegar por topo, por máximas, podia ter saído aqui já antes, ó. Tá? Tinha sido um pouco menos pior. Mas a gente só vai saber depois, né? Então, tá. Topo mais baixo. Perdeu o fundo. Fechou o fundo. Stop gain. E entra na venda. Tá? Entrei vendido. Fechou abaixo ali, naquela congestãozinha. E com o topo mais baixo, era a venda. Vendeu. Vendeu. Com o stop lá em cima, né? Aqui. 9%. Voltamos às boas por aí. Tá? Foi. Volta pra testar. Será que ele volta só isso? Ainda não tenho como mexer. Ó. Tá dando uma congestionada. Ele dá aquele respiro, né? Ele ameaça assim, não, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Aí ele, tuf, dá mais uma espetadinha lá pra dentro. Tira o povo aqui, né? E, mas ele, ó, ele ainda tava, esse topo era mais baixo, tá? Agora, ele fez um topo mais alto. Daí eu tenho que considerar. Se for ali, é, daí ele vai ter invertido, né? Porque tem os fundos mais altos e os topos mais altos. Então, o meu stop tava ali agora. Espero. E rezando que ande a porcaria, né? Anda, filha. Né? Vamos lá. Opa. Gap. Melhor me proteger, né? E era isso. Stop gain ali. Quando dá gap, é... É dureza, né? E daí, tipo, pode, na vida real, dependendo ali, fazer aquilo que o Campos falou. Nos 60 minutos, eu ia ver como é que tava se formando essa barra aqui. Dependendo, eu tinha conseguido um pouco mais até, né? Mas aqui já 6%, né? Podia ser mais. Mas... Topo mais baixo, né? O gap é... É um sinal, assim, tipo... Tome muito cuidado que a coisa... Vai mudar. Aí, ele fez um topo mais baixo, né? Fundo. Se romper aqui, é compra. Se romper aqui, é venda. E fechou abaixo dali. Topo mais baixo, fundo mais baixo. Vamos entrar na venda de novo. Se eu tivesse... Mas onde é que eu ia ter posto? Bom, podia ter esperado até aqui, né? Ele não chegou a fechar o gap. Daí, eu ainda tava, né? Nesse... No trade anterior ali, né? Peguei... 6 e pouco, 7. Tá? Mas é que... É que nem o campus disse. Não tem problema de entrar de novo. Foi no bolso. Tinha vendido... Vendido. Stop lá em cima, né? Dou um topo, dois topos pra trás. 15%. Dois topos pra trás. Ainda tá lá o stop, né? Tem que dar respiro. Quem sabe ele até feche aqui. Tava aqui. Quando ele faz muito aqui assim... Fechei. Por quê? Não tinha... Né? Ele tava fechando ali o gap e tal. Quando ele começa a ficar violento... É dureza, né? Tomei mais um stopzinho. Nem tudo são flores. Seis e pouco de stop. Quando ele quer... Encontra... Não tem... Eu podia, né? Na vida real... Depois de uma barra daquelas... Aí abre esse gap que... Volta, 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 volta tudo. Não posso dizer o que eu faria... Porque eu não sei, né? Mas acho que dá vontade... E porque agora eu sei que voltou, né? Mas aqui era bem razoável... Que tu tinha essa região aqui... Com o gap... Com aquele outro fundo... Que ele fosse voltar ali e tal. Né? Então... Estopei ali. Aí é agora que são elas, ó. Fundo... Topo... Teoricamente... Fechar acima ali... Seria vender... É, comprar, né? Não foi... Não fechou acima. Ah... Quando dá essa congestão... Agora fechou. E tinha feito um fundo mais alto... E esse topo aqui... Deu aquela congestionada... Comprou. Ali era, né? O stop tinha vindo daqui de 15 pra... Seis e pouco. Fundos mais altos... Entrei ali. Stop. Dois fundos pra trás. Aqui um fundo, um fundo. Oito e pouco. Foi. Andou. Andou. Topinho, congestão. Vai voltar pra testar. Andou. 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 Quando fecha assim... Super resoluto e tal... Aí tu começa a botar as barbinhas de molho, né? Eu topo ali... Aqui... O fundo... Com a barra dessas grandona... Se a próxima vier fechando abaixo ali... Vai ter que estopar. Aí... É... Se passar dali... Stop. Tá? Porque tinha subido ali... Topo... Se perder o fundo, né? Já tinha perdido o topo... E se perder o fundo... É stop. Um vírgula a pouco. Fundo mais baixo. Agora tu tem que fazer um topo... E perder essa região ali. Topinho mais alto. E tá... Tava fazendo fundos mais altos... E o topo mais alto. Se romper lá, é compra. Se romper aqui, é venda. Não fechou acima. Fechou acima. Tem um fundo, dois fundos. Dois fundos pra trás. Stop aqui. Entrada lá. Tá? 6 e 26. Entenderam? Aqui, ó... Aqui era um fundo, aqui é um fundo. Tu põe... Mais garantido era aqui. Né? Quem quiser mesmo se garantir. Mas aqui, como ele tinha feito... Ele ia tá perdendo o topo, ia tá perdendo o fundo. Né? O segundo fundo. Aqui eu considerei um fundo e aqui também um fundo. E eu tava... Eu tenho considerado colocar o stop dois fundos pra trás. Voltou, desgraçado. Opa! Quem sabe eu ajusto o stop? Ainda não. Agora sim. Não fazia muita diferença, né? Ajustar o stop ali. Então, ficou por ali. Tem que fazer um fundo mais alto. E foi isso que aconteceu. Quando fez o fundo... E andou... Né? Aqui assim, ó. Nessa aqui. Eu já podia ter ajustado. Eu deixo pra lá, porque... Se eu botar aqui, vocês... Quando der essa barra aqui, vocês já sabem que aqui tinha feito. Então, eu não... Eu não... Eu não boto logo em seguida. Ainda não tem nada mais pra ajustar. Agora, até podia considerar ajustar pra cá. Que foi o que eu fiz ali, ó. Tá vendo o vermelhinho ali? Ó. Fechar abaixo disso, né? Aqui assim. Fechar abaixo disso. E quando... Maio... Maio também era pra ser... É pra ser um fundo de banco. Ó. Falei stop, barra grande, andou, tal, ó. É uma barra fora das que tinham tido aqui. Deu aquela movimentada aqui. Mas agora é a primeira barra grande que tem. Stop dos 50% dela. Não vou devolver mais do que isso. Tava bom. Tava bom. Andou. Topo. Mais alto. Indecisão. Congestão. É aí. É aí. Fechar abaixo disso. Fechar abaixo disso. Fechar abaixo disso. Fechar abaixo disso. Já tá com a cara. Tem que ir pra cima. Não pode... Não vou devolver mais do que isso. É que eu não tinha muito... Não tem como eu... Ou eu saio. Mas é que como o Campos também disse hoje, né. Seja tirado do trade. Mas... Deu um espaço. Então o espaço... Eu resolvi que o espaço era 50. A barra é essa. Barras grandes. É importante essa coisa dos 50%. E pode ser um pouquinho menos de 50%. Ou coisa assim. E eu não vejo um outro lugar que eu pudesse sair aqui. É... Eu não via. Como é que eu ia saber aqui que foi e que não... Sabe? Isso aqui é um... É mais alto que esse, né. Porque tanto que tá marcado aqui. Que isso aqui é um topo. Mas... E se eu saísse aqui e depois o troço voltasse um pouquinho e fosse? Então a minha decisão era essa. Se fechar abaixo daqui, né. Mas daí... Ele fez o topo mais baixo. Daí eu não esperei fechar. E perdeu 50%. Fez um topo mais baixo. Perdeu, né. Espetou ali os 50%. Já tava muita correção. Mas o topo mais baixo é esse que é mais decisivo. Assim, pra... Tá, saí. Deu. Cabou. Não quero mais. Cansei. 12%. Tá bom. Era isso. Vamos ver o que vai fazer. Aí... Era aquela congestão com o topo mais baixo. Rompeu. Fechou. Abaixo. Daquela congestão de topo ali. Vendo. Vendeu. Vendeu. Stop lá em cima. Seis e pouco de stop. Era isso. Vendeu. 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 Opa. Barra branca. Fechar acima dela. Eu vou sair. Virou o meu stop ali. Fundinho mais baixo. Fechar acima dela ali. Podia ter conduzido também por máximas. Tinha saído antes ali. Não sei onde é que eu vou sair. Fechar acima. Não fechou. Espetou. Ele tá dando aquela sacudida. Deu. Continuou agora. Tava os fundos, fundos, fundos. Ele veio dar aquela espetada aqui. Fechou. Eu disse. Fechar acima. Aí fez uma barra grande. Tem que ir a bicha. Tem que ir. Quase tava tipo assim. Acionando. Um novo pivô. Uma nova venda. Daí tem essa barra. Grande. Considerada aqui, né. Dentro dessa aqui. Essa foi uma grande. Teve o gap. Podia também ter saído aqui no gap. Fechar acima. Não fechou. Não foi no... Aí agora começou. Barra branca. Começa. Tu vê que a coisa não tá indo muito bem. E daí que foi isso. Daí quando deu aquela voltada. Aí tu pode fazer a abordagem de pegar pelas máximas das barras. Eu peguei. Não ia dar muito mais. Deu um pouco mais do que aquele lá. Saí aqui. Já tinha andado. Quando começa a andar um pouco mais. A gente tem que apertar um pouco mais o top. Não dá pra deixar voltar muito. 9%. Não tá ruim. E teve um gap. Né? Foi bom ter saído. Porque começa aqui, ó. Tu vê, ó. O fundo esse. E tem que ir. Não pode ir. Ficar se fazendo. Aí. Fez um topo mais alto. Se fizer um fundo aqui. Fez um fundo. Mas tem que romper ali. Fechar acima daquilo ali. Ou fechar abaixo desse daqui. Que isso aqui era uma congestãozinha. Fechar abaixo. Fechou convicto. Mete venda. 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 Sendo que o stop lá em cima. 10 e pouco. Paulada. Tá indo. Tá indo. Nada. Nada para. Aí aqui, ó. Quando fez esse. É, né. Eu já posso, daí, baixar o stop pra cá. Tá? Que é dois. Aqui, ó. Quando eu entrei. Era um, dois, topo era lá. Aí depois aqui. Tinha esse topo e esse topo. Então, um, dois, topo e o stop. Aqui ainda só tá dando essas espetadas. Mas tu vê aqui, ó. Aí já começou a afastar. Deu essa espetada. Tem um espaço mais ou menos o mesmo, ó. Esse pra cá. E depois esse pra cá. Faz sentido, né. Aqui. Mas ainda tá. Tem que dar respiro. Era lá o stop. Agora já fez um topo mais baixo aqui. Já vou protegendo, ó. Já começa a apertar mais. Tá vendo que o intervalo tá menor. Fechar ali. Não foi. Agora andou. Agora dava pra começar a considerar os negócios 50%. Não teve esse problema. Hum. Barra branca. Podia, né. Ter ficado mais de olho. Mas não chegou a dar os 50% aqui, né. Aí agora sim, ó. Outra barra grande. 50% dela. Se voltar ali. Tô saindo. Mas eu tinha definido fechar acima daqueles 50%. Porque era o topo ali também, né. Mas tu fica de olho. Nessa hora eu defini assim. De novo. Terceira. Tem o tal dos pushs também, ó. Essa barra abriu na máxima. Fechou na mínima. Essa aqui ainda teve uma dúvida. Essa não teve. Já tava bem afastado. Daí teve sorte que deu mais um gap. Daí quando faz. Daí aqui, ó. Vou dar uma protegida, né. Daí começa a chegar na hora de que tu tem que ir. Pelo menos pelas máximas aqui, né. E daí foi aqui, ó. Deu 15%. Tá. Aí fundo. Topo. Mas agora foi topo, né. E aqui foi um fundo. E daí agora. Aqui, ó. Ele não fechou acima disso, tá. Ó. Tá vendo? Ele fechou pra baixo. Então, daí. Quando dá essas esticadas aqui. Eu considerei só se fechasse acima disso. Porque daí também tinha essa outra região aqui. Fundo mais alto. Topo. Mas aqui ele não fechou acima. Aqui foi miseralmente. E não... E essa barrinha aqui não dava pra considerar aqui. Que isso aqui seria um pivô, sabe. Aqui, acima. Daí é esse fechamento e tal. Eu considerei só se fechar ali. Não vou pelo seguro. Só quando fechar ali. Agora tá indo. Tá fazendo fundos mais altos. Fez um topo ali. Né. Só se fechar acima. Na entrada, só se fechar acima. E aqui, se fechasse aqui abaixo. Tinha que considerar. Não fechou. Aqui também, ó. Não... É. Pra considerar. Fechar resoluto. Aqui, assim. Fechar. Não fechou. Tá. Ó. Não chegou a fechar em nada, assim. Numa região que parecia que o troço ia andar. Aí, agora sim. Voltou. Fechou acima daquilo que eu disse que tinha que fechar. Compra. 11%. Dureza, né. Mas é mais ou menos isso que dá, né. Aí, pra variar, né. Fica sambando. Samba, samba, samba. Mas não tinha. E aqui não tinha, né. Podia ter subido ali. Quem subiu ali... Eu tinha entrado... Tem que dar uma sinalização de um fundo. Agora sim, né. Se voltar de novo lá... Aqui já começa a ter uma cara de congestão. Aí que é... Desgraça de te meter numa congestão. Aí eu tinha... Tirei o fechar abaixo dali. Essa barra aqui era muito convicta. Se fechar, né. Abaixo disso aqui. Ela começou a fazer esse topinho mais baixo. Fechou essa daqui. Aqui ela tinha que ter ido de novo. Então... Stopzão. Oito e pouco, tá. E daí... Tá com a cara de... De congestão, né. Então... Não tem. Aí... Isso que... Daí essa aqui foi dureza, assim, sabe. Quando eu me lembrei lá das outras que tinha... Que tinha sido dureza. Aqui eu ainda não podia saber que ia ser uma congestão. Que ainda tava aqui, né. Tinha esse fundo ali e tal. Pá, pá, pá. Só que daí agora eu vi, ó. Ele tava assim... E quando fez essa barra aqui... Daí eu só... Eu marquei. Só se fechar acima lá ou abaixo aqui. Tá. Porque é... Tá em congestão essa porcaria. E agora é só se sair disso. E daí ficou, né. Ficou nesse samba pra lá. Samba pra cá. E daí que eu botei, ó. Tomar muito cuidado quando forma congestão. Aqui já era, ó. Ficou, ficou. Bateu, 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 bateu. Aí volta. Volta até lá embaixo. Aqui eu tinha definido uma congestão. A partir daqui... Daí que eu marquei, ó. Só se fizer um pivô que feche fora disso. Ou que feche fora daqui. Aqui eu não tinha como ter evitado ali. Até... Até tinha voltado aqui. Mas é que só se eu fizesse uma congestão mais fechada e tal. Mas tinha... Tinha chance de ainda ter um pivô. Mas daí... Aqui depois... Né. Eu podia ter marcado aqui. Vender aqui. Não podia ter vendido aqui. Porque daí era no fechamento. Não tinha mais... Agora não tinha espaço. E daí na hora que o fechamento dessa aqui ficou aqui. É uma congestão. Agora eu defini. Só se fechar acima. Ou fechar abaixo. Pra comprar ou vender. E daí eu fiquei. Fiquei nessa esperando. Olha. Quantos meses... Tá. Eu perei aqui, né. Outubro. Novembro. Nada. Porque eu não vou me meter. Onde é que eu vou entrar aqui? Ah. Eu vou botar aqui. Fechar acima aqui. Aí. Olhem só. Se eu tivesse... Ah. Aqui parece. Tal. Mas ele tá em congestão. Só se fechar lá. Não adianta. Aqui, ó. Ah. Tá. Fechou aqui. Eu vou comprar aqui. Aí o troço foi lá e... Pum. Desamou. Aí aqui. O que eu vou fazer? Ah. Fechou aqui abaixo. Vou pegar aqui abaixo desse aqui. Se fechou. Ah. Ó. Viu. Fechou dois aqui. Vou vender aqui. O troço reverte. Tá. Em congestão. Não te mete em congestão. Tomar muito cuidado. Reconhecer a congestão. Aqui, ó. O troço rompeu de novo. Não fechou acima. Tá. Aí dezembro. Ficou nessa lenga-lenga. E daí, ó. Chega aqui. Parece que tem uma outra congestão menor ali. Não consegue nem chegar até lá embaixo. Dezembro. Ó. Aí agora, né? Tu acha que agora ele vai lá pra cima. Não. Até quem operou a congestão aqui, essa mais apertada, achando que era aqui, ele deu um baita de um balão no cara. Né? Porque agora ele tá vindo mais pra cá. E aí foi bem lá na base. Lá. 28, 29, 30. E daí acabamos. 21. Eu não continuei ainda. Eu tenho, eu fiz, eu tinha feito 2018, eu fiz 2019, 2020 e 2021. E daí temos aqui o resultado. Aqui, ó. Ah. É, mas eu não vou mostrar. Ah, não. Eu tenho que mostrar. Tem que não. Tem que, não tem que nada. Mas eu vou mostrar o outro. Que eu acho legal. Essa outra aba aqui que eu tenho. Que são, ó. Eu tinha pego isso aqui em 2019. Não, era 2000. É, isso. 2018, ó. Tinha pego 31% ali. Né? Aquele negócio que eu falei que no fim do ano. Aí tinha a congestão. Eu não mostro essa tela aqui logo de cara. Porque se não daí, ó. Aparece aqui e vocês já sabem que eu ganhei. Daí não tem graça, né? Então, aqui no fim. Essa aqui foi sofrida, né? Que veio aqui. Se eu não tivesse botado bem certinho ali o stop. Mas era o permitido, né? Eu tinha... Ele tem que marcar um... Uma voltada. E às vezes a voltada é mais funda. Aí no fim, ó. Deu pouco. Aparentemente. Mas tá. É um... Era o primeiro trade. Eu tinha saído um trade de 31%. Né? Demorou um tempão. Deu 5,72. Aí depois ali, ó. Falei, né? O ajuste do stop é uma arte. Consegui pegar 8 e pouco. 8,73. Aí 11 e pouco na queda. Também um stopzinho de 3,59. Também outro stopzinho de 3,47. Vou passar rapidinho. Aqui, né? Eu botei a seta porque é a volta aqui, né? Tomei aqui um... Porque, ó. Ó. A desgraça da congestão. A desgraça da congestão. Olha que aqui até... Né? Aqui eu não tinha como saber ainda que tava em congestão. Tá vendo, ó? Aqui tava bonitão. Aí volta. E daí vem aqui. E deram congestão. Eu não... Esse aqui eu não devia ter vendido. Né? Porque... Mas até tá. Tinha aqui o baixo. E daí fechou e tal. Não tinha ainda o toque aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Que aqui ia definir que isso aqui era uma congestão. Ainda não... Não tava claro, assim, a congestão. Aí tá. Aí depois ganhei. 0,49. Porque aqui... Esse stop aqui, daí a virada e tal. Aí peguei mais... Ó. Aqui que tinha. Quando tem os... As barras grandes. Essa barra não tem como tu devolver tudo, né? Deixar voltar tudo. Pra fazer um respiro, não sei o que. 8 e 2... 0,49. 8 e 2. Aí consegui também... Ali, ó. Demora e tal. Entrou... 23. Aí... Ali com o ajuste... Se eu não tivesse ajustado... Aqui que foi, né? O 2020 lá. É dureza. Podia dizer... Ah, não. Mas queria ver tu aguentar aqui. De não fazer. E sim. Se tivesse feito o negócio 60 minutos. Não sei o que. Mas é isso. Daí aqui tomou 5 e 7 de stop. 5 e 0 e 7. Daí entrou em congestão. Daí eu comecei a me dar conta que... Só quando saísse da congestão... Eu ia operar. Aí eu operei. E não deu muito certo, né? Não foi que chega a saída da congestão. Que tomou a stop ali. Foi pouco, mas... Porque daí... Isso, ó. Tu não pode deixar ele voltar muito pra congestão. E aqui sim. Tá aí... Eu vendendo o topo da congestão ali. Mas mesmo assim, né? Tomei o stop. Aí agora resolveu. Agora tava a meu favor. Quando ele passasse daqui... Ele tinha caminho livre bastante. Já tava esquecida lá o negócio. Mas daí tu não pode deixar voltar. Daí tomou aquele stop. Daí deu aqui os 7 e 45. Daí... 2020 foi dureza. Ó, consegui pegar dois espacinhos. Dois pedacinhos. Não sei se conseguiria pegar tudo. Mas é, ó. Veio aqui 7 e pouco. 7 e pouco. Daí tomou um stop de 6. Daí tomou um stop de 1. Aí pega 12. E tudo mais demorado. Daí pega 10. Aí dá uma paradinha ali. Daí pega 15. Aí tu vê... Opa! Né? Não vou deixar ir até lá. E como é que eu ia fazer uma outra saída? Tá? Podia ter saído aqui. Nem no 0 a 0 eu conseguia sair, né? Então... É dureza. Tomar muito cuidado, ó. Com congestões. Daí é isso, ó. Ficaria... Tomou aquele stop. Ficaria todo esse tempo aqui sem fazer nada. Daí acorda. Depois eu não sei. Vamos ver. Depois eu vou fazer um... Esse vídeo deve estar gigantesco. Nem sei quanto tempo. Ih! 1 hora e 56. Hahaha! Quero ver. Agora vamos ver. Vou fazer a brincadeira do... Do campus lá. Quem viu até aqui... Agora vai ter o bônus e o brinde que eu vou mostrar a tabela lá de novo. Mas quem viu até aqui... Vamos ver o que vocês vão escrever. O que eu quero... E vocês vão escrever... Vão escrever no... Quem viu até aqui, tá? 1 hora e 56. Ah! Quero ver quem vai assistir até aqui. 1 hora e 56. Quem viu até aqui, escreve lá no final. 20 e 21. Tá? Escreve nos comentários lá do campus. Desse vídeo que ele vai botar. Escreve 20 e 21. E... Vamos ver quem viu. Então, ó... Aquilo que ele tinha falado e daí... O primeiro ano, né? Pô, entusiasmante e tal. Mas, claro, a gente sabe que não tem como ficar tanto assim. Aqui, recapitulando, né? Eu faria com lote de mil. Daria uma média de 18 mil reais envolvida. Nesses mil. Entrando com a mão, sendo que depois, quando tu for fazer mesmo, vai fazer um controle de risco e tal. Pode fazer uma mão variada, mas pra backtest não tem como fazer todos os negócios. Então, o backtest foi mil, fixo e pronto. 77 mais 38, né? Mais 33, mais 29. Acho que, pra mim, tá bem satisfatório tu ter... Tu vê aqui... Eu não fiz, né? Até podia fazer umas curvinhas, sobe e desce, mas tu vê que os stops loss são bem menores do que os... Quando dá gain, né? Que é a proporção que eu tinha posto do... Quando dá gain e quando dá perda. Quanto que é o stop. Vocês podem ver aí toda a tabela. Qualquer dúvida, dê e escrevam. E quem viu até aqui o fim, quero ver. Quase duas horas de vídeo. Escrevam 20 e 21, tá? O número aqui, ó. 20 e 21, que é o fim do negócio, tá? E agora chega. Tomara que tenha gravado. Porque se não gravou, eu não vou gravar de novo. Tchau. Até o próximo. Depois eu vou fazer o 20 e 22 e o 20 e 23. Vamos ver se mantém aí os 30%.